Vamos trazendo aqui as informações, eu convidei aqui o prefeito Moisés de Andrade para falar com a nossa reportagem, a gente tem aqui alguns temas para tratar, eu recebi também lá do Santo Antônio, em Rio Bom, até alguns moradores que ligaram, perguntando lá sobre uma questão polêmica, ficaram revoltados, com algumas situações que foram colocadas, e até segundo esse morador, comete uma injustiça, e é o trabalho que o prefeito Moisés vem realizando em prol do Santo Antônio do Palmital. Mas primeiramente, prefeito Moisés de Andrade, bom dia. Bom dia Berimbau, bom dia ouvintes de Rio Bom, de todo o Vale do Ivaí, que ouve a Rádio Nova Era, essa rádio que tem um grande alcance aí, tem um grande alcance social, enfim, que atende a toda a nossa comunidade, levando a notícia nos mais longes confins da nossa região. Bom dia, prefeito, um primeiro tema aqui, uma notícia positiva, uma notícia boa para Rio Bom, mais uma notícia positiva, foi divulgada essa semana, que o município está incluído aí no calendário oficial do governo do estado em eventos, essa questão aí do espeto de bambu, que é uma iguaria servida aí durante eventos, festas, que acontece geralmente no mês de abril, e que tem atraído uma multidão, talvez que tenha uma festa aí, que é o espeto do bambu, o pessoal comparece, atrai muitas pessoas, nada mais do que justo a inclusão no calendário oficial de eventos do estado do Paraná, e isso divulga positivamente o nome do município de Rio Bom, né prefeito? Exatamente, Grimbau, fiquei feliz aí por ver ontem no jornal Tribunal do Norte, onde o governador sancionou a lei, né, transformando, colocando no calendário turístico do Paraná o churrasco, a festa do churrasco no espeto de bambu. Na verdade, a nossa festa, ela é uma festa tradicional, e que já acontece há mais de 30 anos, e no ano que vem vamos fazer uma grande festa aí no mês de abril, né, porque na verdade o churrasco no espeto de bambu não é tão simples de fazer, né, não é um alimento, uma gastronomia tão simples de fazer como é outro tipo de comida, né. Então isso faz um diferencial à maneira como ela é preparada, à maneira como ela é atendida ao povo, então ela é realmente uma festa diferenciada, e que essa diferenciação de festa que existe em Rio Bom é que realmente fez com que entrasse no calendário turístico do Paraná, né, e para Rio Bom é muito bom, divulga a cidade, né, a cidade fica conhecida aí no Paraná, no Brasil, o ano passado nós tivemos aí a transmissão da festa na rede Aparecida, e isso divulgou o nosso município, o nosso pequeno município no Brasil todo, né, e a gente fica feliz aí por essa atitude do governador de ter transformado em meio e colocado o Rio Bom nesse calendário turístico. Agora até ontem quando a gente noticiou isso aqui, uma pessoa ligou, mas num espeto de bambu, espeto num queima, então eu já participei da festa do espeto de bambu aí, desse evento que é realizado em Rio Bom já algumas vezes, e é realmente um churrasco que tem um sabor diferente e é realizado aí com muito carinho pela equipe aí de Rio Bom e realmente é um status aí que o município merece, né, prefeito? Exato. É diferenciada realmente a nossa festa e realmente é merecido esse título porque é uma festa que, como existe, digamos lá, a festa do carneiro no buraco, a festa do boi no bolete, do porco no bolete, são festas diferenciadas, né, em que Rio Bom também churrasco no espeto de bambu, só mesmo pra quem conhece, já veio aqui, né, e aqueles que não conhecem que venham, né, realmente é diferenciado e agora Rio Bom vai ficar com mais conhecido ainda porque vai estar no roteiro turístico do estado do Paraná. Olha, prefeito, eu recebi aqui uma, na verdade, uma pessoa da localidade de Santo Antônio do Palmital, ela fez uma ligação aqui pra tecer elogios à atenção que o prefeito tem dado pra aquela localidade, apesar dessas dificuldades aí que a prefeitura vem enfrentando. Mas a moradora diz aqui, né, que o prefeito tem dado atenção em relação a essa questão de construção de casas, né, tem todo um trabalho especial no apoio ao esporte, transporte pro pessoal que reside lá na localidade, e que alguém estaria no bairro criando uma polêmica, que na verdade é algo que não existe, em torno de um veículo. A prefeitura tem, inclusive, um veículo lá pra transportar o pessoal que precisa de atendimento de saúde, mas que seria uma polêmica em torno de uma suposta ambulância que alguém prometeu e agora quer transferir, né, a obrigação dessa promessa para o Poder Executivo. Dá pra explicar mais ou menos o que é que tá ocorrendo lá no Santo Antônio do Palmital, o prefeito Moisés? Então, Berimbau, na verdade, o vereador Genésio lá, que é do distrito, como sempre, um vereador polêmico, né, que eu acho que ao invés de ajudar, ele mais atrapalha do que ajuda, ele fez uma promessa lá pra sua comunidade de levar uma ambulância pro distrito. porque ele foi lá pra Brasília, como é uma pessoa que acho que não conhece bem da parte burocrática das coisas, foi pra Brasília, conversou lá com a senadora, lá junto com alguns vereadores, que são da oposição, e a senadora que tinha prometido pra eles uns 100 mil reais pra aquisição de uma ambulância. Primeiro que 100 mil reais não dá pra comprar uma ambulância, né, mas tudo bem, tinha prometido pra eles. E a senadora, no período que esteve aqui, inaugurando o caso aqui em Marilândia, esteve na região, passou aqui em Rio Bão e disse que colocaria a emenda pra Rio Bão. Primeiro que emenda não é dinheiro, né, a emenda, ela é uma... se coloca no orçamento da União e que depois vai se transformar em recurso se o governo federal, a própria presidente, não cortar. Porque com esse constingenciamento que tem vindo por aí, muitas emendas têm sido cortadas. Esperamos que essa não seja, né, mas o que aconteceu? O nosso deputado Alex Canziani, que tem atendido não só Rio Bão, mas também o distrito, né, que recentemente nós tivemos aí, reinaugurando o complexo esportivo, que ele mesmo colocou lá atrás, no outro mandato meu, fizemos um grande complexo esportivo e agora reformamos o complexo esportivo também com recurso emenda do deputado Alex Canziani. Então, é um deputado que tem atendido bastante. O deputado colocou na área de saúde recurso para a aquisição de equipamentos e carro. E nós já tínhamos cadastrado o carro com a emenda do Alex Canziani. É claro, porque é um deputado que tem nos atendido há muito tempo e nós já conhecemos a idoneidade do deputado, sabemos quando ele manda, realmente as coisas acontecem. nós, como na parte burocrática, o secretário de saúde, que é o José Andrade, que o vereador citou aí, ele tem a obrigação de cadastrar o sistema, porque se ele não cadastrar no sistema, perde. Então, todos os recursos que foram colocados para a saúde pelo deputado Alex Canziani, nós fizemos o cadastramento. Aí chega a emenda do senador depois. E aí, ela foi cadastrada na sequência. Só que daí, mesmo que fosse colocado, não viria carro. Porque para o distrito não viria carro. Porque lá não cabe o porte, porque lá não tem a equipe do PSF. O PSF existe com o Rio Bom. E existe uma pessoa que atende lá. um funcionário da prefeitura, que é do Programa de Saúde da Família, que é um agente comunitário de saúde, que atende lá. Então, não comportaria para lá. Teria que vir para o município. E aí, a gente supostamente mandaria para lá se isso tivesse vindo. Então, primeiro, que emenda, mais uma vez dizendo, não é recurso. E aí, ele faz algumas colocações que eu acho que, infelizmente, por ser uma pessoa ignorante, que não entende das coisas, faz, falou que, que covardemente, o prefeito está perseguindo o Santo Antônio Palmitau. E aí, eu falo que esse vereador não sabe nem o que está falando. Porque ele disse que eu prometi um carro lá no salão, uma vista, isso foi em época de campanha, e não mandei. É uma mentira dele, porque o carro já está lá. Tem um carro lá, e ele disse que é um carro velho, e ele disse que é um carro que não tem documento. Eu provo para ele, o carro é um carro 2010, eu acho que um Palio 2010 é um carro semi-novo, e tem documento, sim, que é um carro que viaja para o caramba, para toda a região, completamente documentado. Então, o meu compromisso com o Espírito eu já fiz. O que eu posso fazer, futuramente, é colocar um carro até melhor, um carro mais novo. Só que o meu compromisso eu não cumpri. Agora, quem não cumpriu foi ele. Porque ele fez um compromisso de levar uma ambulância para o distrito, passou de casa em casa, convidando o pessoal para vir na Câmara Municipal, que a senadora estaria aqui, e estaria trazendo uma ambulância para o município. Outra mentira. Porque ela não trouxe, ela veio ali para anunciar uma emenda. Então, ele não sabe nem o que fala. É uma pessoa que, infelizmente, não sabe o que fala. Então, eu fico... e aí, como ele disse que eu não estou atendendo o distrito, eu só vou citar o que nós estamos fazendo lá no distrito. Nós estamos fazendo um postinho de saúde reformando, que antes tinha 35 metros quadrados, agora está indo para 141 metros quadrados. Então, está triplicando o tamanho, deve terminar dentro dos... Já está terminado, praticamente. Está dentro dos 30 dias, ou 40 dias, está inaugurando lá. Então, veja bem, Berimbal. Sim, sim. É... triplicando o tamanho do posto de saúde. Nós vamos estar equipando com esse recurso lá que vai vindo a senadora, se vier, né? Se vier, nós vamos estar equipando o postinho de saúde e... e também, além do postinho de saúde, nós estamos construindo 23 casas populares com as pessoas de baixa renda. Tá? E esse programa, ele está enquadrando 100% das pessoas que precisam do distrito. 100% das pessoas que se enquadraram no programa. Porque o programa casa, você tem que enquadrar no programa. Então, se enquadrou no programa, nós tivemos lá, inclusive, que substituíam algumas pessoas que tinham a renda mais alta e que não enquadrou. Então, veja bem, nós estamos construindo 23 casas populares, triplicando o tamanho do postinho de saúde, reformamos e fizemos vestiário no ginásio de esporte lá, na quadra poliesportiva. Tem um campo de futebol que já está pronto, vamos colocar alambrado também que fizemos agora, recente. Vamos estar inaugurando também junto com essas outras obras. E tem um ônibus que puxa pessoas que vêm trabalhar no município de graça, todos os dias de manhã. Faz 15 anos, desde o primeiro mandato meu, que eu fiz um compromisso com o senhor Antônio Palmitau, o ônibus sai às seis e pouco da manhã para estar aqui em Jundão às sete horas, para quem queira trabalhar aqui na cidade ou que queira ir para a Pucarana trabalhar ou pegar o ônibus que está no Nordeste que vai para a Pucarana. Então, se isso não é atender o descrito, como o vereador está dizendo, então eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Na verdade, eu vou resumir tudo para a gente não ficar criando mais polêmica, eu quero resumir o seguinte, que o vereador não é um vereador polêmico, que não sabe o que fala e que assume compromissos que não pode cumprir e que depois fica querendo jogar nas costas dos outros. O meu compromisso de pôr um carro aí eu já cumpri. E que a hora que o postinho de saúde for inaugurado, esse carro vai ficar aí porque se o postinho de saúde está em reforma, não tem lógica o carro ficar aí parado. A hora que estiver funcionando nós vamos estar aí com o carro à disposição, com o motorista e tudo como eu sempre fiz e que esse carro já faz dois anos praticamente que está aí. Então o vereador está com polêmica à toa, porque ele gosta de fazer polêmica, infelizmente, e aí eu digo para ele que ele tem que medir as palavras dele quando ele fala covardia, porque acho que quem está sendo covarde não é o prefeito não. Então, Perimbau, é isso que eu gostaria de falar. Eu não gosto dessas polêmicas, eu não gosto de ir em rádio para ficar respondendo os outros, mas eu acho que a gente tinha a obrigação de realmente fazer essa colocação, e até porque não foi aí na rádio Nova Era, ele foi falar lá na outra, na rádio Nova M, se tiver possibilidade, eu também vou dar o retorno, porque eu acho que quando uma pessoa for uma colocação dessa aí de covardemente, eu acho que ele tem que medir as palavras, porque nós estamos ajudando no distrito como nunca foi ajudado, né? Lá, além do posto de saúde, coisa que não tinha lá, médico não atendia no distrito, eu coloquei para atender, dentista não atendia no distrito, eu coloquei para atender, né? E o povo de São Antônio merece ouvir a verdade, então por isso é que eu fiz questão de falar, né? E gostaria que o povo lá ouvisse, né? A rádio, desse ênfase nessa verdade, porque essa realmente é a verdade, e ele veio aqui dentro do meu gabinete, como ele disse, pedir para que eu pegasse o carro que o deputado Alex Canzende ia colocar e levasse lá e dissesse que ia da senadora, eu acho que aí também não é justo, né? Eu posso pegar um carro e colocar lá, um carro zero quilômetro da que eu disse que eu preciso, se nós estivermos à disposição, só que a hora que eu colocar eu vou dizer quem que mandou, né? Vou dizer quem foi que mandou, se fosse para a senadora eu diria que era da senadora, mas foi bem, se vier realmente esse recurso da emenda, será vendido, é um recurso para equipamentos, tá? Não estou dizendo que a senadora não fez uma boa ação pelo distrito, pelo município. E até mais é, tem sido uma postura sua, por exemplo, se alguém ajudou o município, mandou algum tipo de recurso, você faz questão de citar e você vai fazer justiça quando se essa emenda realmente chegar ao município e anunciar, olha, chegou essa emenda, foi para o intermédio desse ou daquele, mas sem distorcer os fatos para prejudicar esse ou aquele, né, Moisés? Exatamente. Se qualquer deputado da oposição mandar recurso para o município, eu faço questão de dizer, mesmo porque, é a primeira vez na história que a senadora está mandando um recurso para o município, bom, quanto tempo faz que ela já está de senadora, né, que está no governo e não mandou, né, então agora está mandando, eu fico feliz, agradeço a senadora, né, se chegar realmente concretizar essa emenda, eu agradeço, né, agradeço em público, tanto que eu já fiz isso aqui pessoalmente para ela, né, e se outros deputados mandarem também a oposição, nós vamos divulgar, assim como divulgamos do Alex, assim como já divulgamos do senador Álvaro Dias, que mandou recurso para nós no passado, então isso, tudo que vem para o município é muito bom, é importante, é necessário, né, agora, é, eles, é, me deram a palavra, né, lá na Câmara, não, não deram, na verdade, sim, se eles quiserem esclarecer, eles que esclareçam, na verdade, né, mas esclareçam os fatos reais, tá, o telefone cortou aqui um pouquinho, mas, aqui está chegando normal, está chegando normal? Normal, é, eu não quero mais criar polêmica, porque eu acho que a verdade que eu tinha que falar, já falei, e a hora que eu estiver fazendo reuniões lá no distrito, a hora que nós vamos inaugurar, porque nós temos três obras para inaugurar lá, são as Casas Populares, o Posto de Saúde e o Campo de Futebol, que deve ser inaugurado aí nos próximos 60 dias, eu vou ter a oportunidade de falar pessoalmente para o povo de Santo Antônio, mais uma vez, essa verdade que eu estou dizendo aqui no rádio. Moisés, está aí feito os esclarecimentos, então, precisando estar aqui sempre à disposição, sempre com esse objetivo de, né, esclarecer, de explicar para a população, aquilo que realmente está ocorrendo. Queria agradecer aqui a sua participação, Moisés, mas deixe aqui à disposição, se você estiver sobre esse tema ou algum outro assunto aí que quiser fazer mais alguma observação, fica à disposição. Então, eu só quero mandar meu abraço lá para o povo de Santo Antônio, para o meu e tal, dizer que o povo pode sempre contar comigo, né, no que precisar, e meu telefone já deixei até à disposição, meu celular, para quando eles saem de mim ligar para mim. Então, o povo de Santo Antônio é um povo humilde, um povo que eu gosto muito, que mora no meu coração, e que toda a vida eu atendi lá, tanto é que esse ônibus que sai todo dia de manhã lá e vem para Rio Bom, é para atender as pessoas que não têm carro, é que precisam, enfim, estamos fazendo a nossa parte e vamos continuar fazendo e atendendo com o maior carinho o nosso povo do Distrito Santo Antônio e do Amor e do Amor e do Amor. O que não pode é ter essas distorções aí ditas por um vereador que não tem muito critério naquilo que fala. Então, obrigado, Berimbau, né, e obrigado pela oportunidade de poder estar escarecendo esses, embora que polêmico, mas que é necessário que isso seja escarecido. Prefeito, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Qualquer comunicado a gente está à disposição, tá bom? Beleza, obrigado, já. Abraço, Berimbau. É a participação, então, esse é o prefeito Moisés de Andrade, lá do município de Rio Bom. Conversando com a gente, trazendo aqui as informações, é uma polêmica, né, o vereador teria se pronunciado, feito algumas observações, é que, segundo o prefeito, não condiz com a realidade, em relação à ambulância, a uma emenda parlamentar, a emenda não seria, né, específica para a compra de ambulância, o valor, não alcançaria, né, o valor também, o preço que se paga para uma ambulância equipada, que é o que o vereador teria assumido o compromisso de oferecer para a localidade de Santo Antônio do Palmital. Então, diante desse episódio ocorrido, o prefeito utilizou aqui os microfones da Rádio Nova Era para fazer esse esclarecimento. Vai continuar acompanhando, a qualquer instante, novas informações.